Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nath Cavalcanti do blog Nath DreamSins, sejam todos bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é o Nath Responde e hoje eu vou responder as perguntinhas mais perguntadas por vocês. Vem comigo! Bom gente, eu vou começar esse Nath Responde diferente. Eu selecionei as perguntas mais perguntadas aqui no canal, que eu espero não ter mais que respondê-las. E depois eu parto para as perguntinhas que vocês me enviaram, tá? Bom, a primeira resposta é 3 em 1. Muitos de vocês perguntam se o meu The Sims é original ou pirata. Onde pode baixar o The Sims 4? E também pedem para eu ensinar a baixar e a instalar. Gente, vamos lá! O meu The Sims 4 é original. Aliás, o 2 e o 4, ambos são originais. Eu não faço a mínima ideia de onde tem para baixar, tampouco sem ensinar a instalar. Pois, como o meu é original, ele é auto-instalável, tá? Eu só clico para baixar, escolho o local e ele já se instala. Próxima pergunta é que programas eu uso para gravar e editar? E eu já respondi várias vezes que eu gravo com o Quentasia e edito com o Sony Vegas 11.0. Algumas vezes eu também uso o Quentasia para editar. Mais uma. Dessa vez é algo que vocês me pedem demais, demais, demais mesmo. Que são packs de todos os meus conteúdos personalizados. Eu já falei em vídeo e eu vou repetir. Eu não monto packs, galera. Pois montar packs vai contra a política de uso de criadores de conteúdos personalizados. Vocês não sabem, mas muitos deles não permitem nem que os seus mods sejam inclusos em Sims prontos e Lods. Eu respeito isso, tá? Quem permite eu uso as coisinhas, mas quem não permite eu não uso. Então, esse é o meu limite. Sims e Lods. Packs, não. Até porque eu também sou criadora e eu iria ficar muito chateada se alguém fosse lá no meu blog, baixasse todas as coisinhas que eu faço com tanto carinho para vocês e montassem packs. Isso desestimula a criação. Enfim, coloquem a preguiça de lado e vão lá fazer as compras barra downloads de vocês. Organizem suas pastas e sejam felizes. Eu vou sempre estar indicando coisas fofas aqui no canal, mas packs, não. Agora eu quero pedir a ajudinha de vocês, caso vocês vejam alguém com essas dúvidas citadas. Ou indiquem esse vídeo ou respondam por mim. Eu ficarei muito agradecida com a ajuda, pois infelizmente eu não estou dando conta de responder todos os comentários. Mas como eu já disse várias vezes, eu leio tudo, tá gente? Tudinho. Bom, eu já havia respondido todas essas perguntas aqui várias vezes em vídeos separados, mas agora elas estão todas juntas aqui nesse vídeo. Agora vamos às perguntas das fofuras. A primeira pergunta é da Josi TV e ela quer saber se eu gosto de filmes e séries e quais as que eu estou assistindo no momento. Eu adorei a sua pergunta, Josi. Eu amo filmes e séries e no momento eu estou assistindo Game of Thrones, The Walking Dead. Como ela está em atos, eu estou assistindo o Fear dela, que também é muito bom. Eu estou assistindo atualmente também Breaking Bad e nenhuma dessas que eu citei eu recomendo para crianças, tá? As que eu também acompanho atualmente são Two Broken Girls e The Big Bang Theory. Até hoje eu só finalizei duas séries, que foram Two and a Half Men e How I Met Your Mother. Eu assisti do começo ao fim. E gente, eu amo séries e filmes, mas eu vou parar por aqui, senão eu vou tagarelar o resto do vídeo inteiro sobre isso. A segunda pergunta é da Moza Mini Mundus. Eu acho que é Moza Mini Mundus. E ela pergunta se eu pretendo ter filhos na vida real e se eles se chamariam Vida e Levi. Eu pretendo sim, mas não no momento. E os nomes não seriam Vida e Levi. Seria Davi, pois eu sou apaixonada por esse nome. É igual, gente, né? Parecidinho. Seria Davi e se for menina eu ainda não sei. Eu adoro Vida, mas o meu boy magia não gosta, então hashtag chateada. A próxima pergunta é do Bruno Ramos. E ele perguntou se The Sims 4 foi tudo que eu esperava. E Bruno, pra ser bem sincera, eu não sou aquele tipo de fã que fica idealizando ou ansiosa pelo lançamento. De nada, sabe? Eu sou bem tranquila quanto a isso. Mas como jogadora, eu esperava mais do The Sims 4. Cá entre nós, eu esperava bem mais. A próxima pergunta é da Margarida Sacristão. Ela perguntou se eu pudesse, caso eu pudesse, se eu postaria vídeo todos os dias. Todos os dias, não, porque eu não quero que vocês enjoiem de mim. Mas que eu adoraria postar 4 vídeos por semana e fazer um especial de vídeos todos os dias durante o mês. Eu adoraria fazer isso. Quem sabe futuramente, né? O MS Trevor perguntou. Nath, o que nós mudamos na sua vida? Gente, vocês mudaram muita coisa. Pra começar, vocês viraram uma paixão que eu não sabia que eu poderia sentir. Eu amo de coração a interação que eu tenho com vocês, o carinho, tudo, 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 tudinho. Vocês agora fazem parte da minha vida. A Cidinha Gaudinho perguntou por que eu não jogo The Sims 3. E Cidinha, eu não tenho The Sims 3. Tem gente que pergunta. Nath, por que você não gosta do The Sims 3? E gente, calma. Não é que eu não goste. Eu não tenho nada contra, minha gente. Eu apenas não tenho. Só isso. Não tenho The Sims 3. A próxima pergunta é da Tamiris Ritz. E ela perguntou se eu gostaria de conhecer todos os fãs pessoalmente. Mas é claro que, óbvio, que sim, sim, sim e sim. Eu adoraria conhecer pessoalmente todos vocês, claro. Amores, eu vou finalizar o vídeo por aqui porque eu tive um probleminha técnico. Gente, parece mentira. Mas quando eu tava gravando esse vídeo, houve uma queda de energia na minha casa. Então eu não tive como continuar gravando. Assim que voltou, eu comecei a editar, né? Eu já tinha que correr pra postar, pra continuar o Nath todo dia durante essa semana. Que, ô marazinha de azar, meu povo, pense. Mas vai passar. Positividade sempre. Eu espero que vocês compreendam. Eu não vou demorar a gravar outro Nath Responde, tá? Agora vamos aos beijos às minhas fofuras. Que hoje vão para... Muito obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo grande a cada um de vocês. E, gente, muito obrigada a todos que acompanham o canal. Obrigada por estarem aqui comigo no aniversário de um aninho dele. E em comemoração, eu deixei um presentinho pra vocês lá no blog, tá? Agora eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até amanhã! Um beijo grande a todos. Um beijo grande a todos.